Motoristas que vinham na avenida 136 filmaram a fumaça que podia ser vista de longe. A loja de calçados fica ao lado do viaduto da avenida 90 com a 136 no setor sul. O incêndio tomou conta de todo o estabelecimento. A rede elétrica também foi atingida pelas chamas e o bairro ficou sem energia durante toda a tarde. Várias viaturas dos bombeiros foram acionadas para combater as chamas. Como no local havia muito material combustível, os bombeiros usaram caminhões de águas para controlar o fogo. São materiais derivados de petróleo, são plásticos. Esses são difíceis de controlar apenas com água. São necessários utilizar espumas, mas no momento ele não há risco ali de propagar para a loja vizinha. Como disse, o controle já foi feito ali, o combate. A chama principal, que é na parte de baixo, já foi feita. As lojas vizinhas não têm risco mais de ser afetadas por essas chamas. O trânsito na avenida 136 precisou ser desviado, o que deixou o fluxo de veículos lento no local. Os donos de lojas vizinhas chegaram apavorados, com medo que o fogo também atingisse os outros imóveis. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. Assim que notaram o fogo, os funcionários deixaram o local. Ainda não é possível dizer o que pode ter causado o incêndio. Segundo funcionários, esse fogo teria começado na parte de uma tomada, que fica próxima à cozinha. Mas somente a perícia vai poder determinar o que de fato pode ter acontecido aqui. Os donos da loja de calçados não quiseram gravar entrevista. Eles se preparavam para as vendas de fim de ano, mas tudo foi consumido pelo fogo. A chuva, que caiu na tarde desta segunda-feira, ajudou a combater as chamas. Ainda segundo os bombeiros, o prédio teve a estrutura abalada. E será preciso passar por uma perícia para saber se o local terá que ser demolido. A recomendação é isola, fecha, para que a gente combata inicialmente todo esse prédio que está fora consumido. Não houver nenhum risco mais. Aí sim, vamos recomendar a pessoa voltar e verificar se não houve nada na loja vizinha. O telhado não cedeu, mas a estrutura foi abalada, sim, devido a alta calor, alta intensidade da chamas. Então há risco, sim, de desmoronamento e queda dessa estrutura.